Você está preparado para se manter firme até o final? Para se manter apaixonado até o final? Por se manter íntegro até o final? Amo o Senhor! De manhã, de tarde, de noite e de madrugada Amo o Senhor! No colégio, na faculdade, no trabalho, na vizinhança Aonde quer que eu vá Eu sou um desdobramento dele Uma embaixada Eu sou fiel, eu não mudo porque o mundo mudou Porque as coisas mudaram, não, não, não Eu permanecerei até o final, isso é lindo E se o forno for aquecido sete vezes mais This is a matter Não importa Porque o que está aqui dentro É mais forte do que queima dentro daquele forno